Vem de ó Deus em meu anselho, socorre-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia. Amém. 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 De novo um espírito decidido Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor purifica-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Foi contra vós, só contra vós que eu peguei E pratiquei o que é mau aos vossos olhos Mostrais assim quanto sou justo na sentença E quanto é reto o julgamento que fazeis Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade E pecador já minha mãe me concebeu Mas vós amais os corações que são sinceros Na intimidade me ensinai sabedoria Aspergime serei puro do pecado E mais branco do que a neve ficarei Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria Exultarão estes meus ossos que esmagastes Desviai o vosso olhar dos meus pecados E apagai todas as minhas transgressões Cria em mim um coração que seja puro Dá-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de vossa face Nem retireis de mim o vosso santo espírito Dá-me de novo a alegria de ser salvo E confirmai-me com o espírito generoso Ensinarei vosso caminho aos pecadores E para vós se voltarão os transviados Da morte como pena libertai-me E minha língua exaltará vossa justiça Abre meus lábios ao Senhor para cantar E minha boca anunciará vossa amor Pois não são de vosso agrado os sacrifícios E se oferto um holocausto rigidais Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis um coração arrependido Sede benigno com cião por vossa graça Reconstruí Jerusalém e os seus muros E aceitareis o verdadeiro sacrifício Os holocaustos e oblações em vosso altar Demos glória a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Cria em mim um coração que seja puro Dê-me de novo um espírito decidido Amém Amém Jerusalém exulta alegre Pois em ti serão unidas as nações ao teu Senhor Dê-me de novo um espírito O Senhor te castigou Por teu mal procedimento pelo mal que praticaste Dá louvor Dá louvor ao teu Senhor pelas tuas boas obras Para que ele novamente Amém 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 mais distantes, invocando o santo nome, trazendo dons ao rei do céu. Em ti se alegrarão as gerações das gerações, e o nome da eleita durará por todo o sempre. Então te alegrarás pelos filhos dos teus justos, todos unidos, bendizendo ao Senhor o rei eterno. Haverão deserditosos todos quantos que te amam, encontrando em tua paz sua grande alegria. A minha alma vem bendiz e ao Senhor o grande rei, pois será reconstruída a sua casa em Sião, que para sempre age ficar pelos séculos sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jerusalém exulta alegre, pois em ti serão unidas as nações ao teu Senhor. Oceão canta louvores ao teu Deus Ele envia as suas ordens para a terra Glorifica o Senhor Jerusalém Oceão canta louvores ao teu Deus Pois reforçou com segurança as tuas portas E os teus filhos em teu seio abençoou A paz em teus limites garantiu E te dá como alimento a flor do trigo Ele envia as suas ordens para a terra E a palavra que ele diz Ele faz cair a neve como a lã E espalha a geada como cinza Onde pão lança as migalhas do granizo A seu frio as águas ficam congeladas Ele envia a sua palavra e as derrete Sobra o vento e de novo as águas correm Anuncia Jacó a sua palavra Seus preceitos e suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou os seus preceitos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Oceão canta louvores ao teu Deus Ele envia as suas ordens para a terra Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação Ele nos consola em todas as nossas aflições Para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus Possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição Pois, à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós Cresce também a nossa consolação por Cristo O Senhor é minha força Ele é o meu canto O Senhor é minha força Ele é o meu canto E tornou-se para mim O Salvador Ele é o meu canto Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor é minha força Ele é o meu canto Ele é o meu canto Bendito seja o Senhor Deus de Israel Bendito seja o Senhor Deus de Israel Ele é o meu canto 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 A Ele Ele é o meu canto 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 Glorifiquemos a Cristo, Esposo e Prêmio das Virgens, e lhe supliquemos com fé. Jesus, Prêmio das Virgens, ouvi-nos. Cristo, amado pelas Santas Virgens como único Esposo, concedei que nada nos separe do vosso amor. Jesus, Prêmio das Virgens, ouvi-nos. Coroastes Maria como Rainha das Virgens, concedei-nos por sua intercessão, que vos sirvamos sempre de coração puro. Jesus, Prêmio das Virgens, ouvi-nos. Por intercessão de vossas servas, que a vós se consagraram de todo o coração, para serem santas de corpo e de alma, concedei que jamais a instável figura deste mundo nos afaste de vós. Jesus, Prêmio das Virgens, ouvi-nos. Senhor Jesus, Esposo por cuja vinda as Virgens prudentes esperaram sem desanimar, concedei que vos aguardemos vigilantes na esperança. Jesus, Prêmio das Virgens, ouvi-nos. Por intercessão de Santa Águeda, uma das Virgens sábias e prudentes, concedei-nos sabedoria e uma vida sem mancha. Jesus, Prêmio das Virgens, ouvi-nos. Nossa prece prossegamos, implorando a vinda do reino de Deus. Jesus, Prêmio das Virgens, ouvi-nos. Jesus, Prêmio das Virgens, ouvi-nos. Padre nosso cotidiano, da nobis odiei Ele limita nobis de vida nossa Segundo nos dimitimos de vitórios nostres Ele nos educas em tentações Ele libera-nos, amor Ó Deus, que santa a vida, virgem e marte Agradável ao vosso coração Pelo mérito da castidade e pela força do martírio Implore o vosso perdão em nosso favor Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Pide em paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus